Nesse ano, a Fórmula 2 vai receber um novo carro. É um carro espelhado nos carros asa, os carros com efeito solo da Fórmula 1. É um carro bastante diferente de tudo que Gabriel Bortoletto já guiou antes. Ele teve nessa semana o primeiro contato com esse tipo de carro. E ele vai aqui falar conosco como foram as suas primeiras impressões de um carro que é meio carro, meio avião. Gabriel, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi a passagem de ano? Fala, Lito. Fala, pessoal. Que bom estar de volta aqui com vocês e poder contar como estão indo as coisas. Passada de ano foi tudo ótimo. Passei no Brasil uns 15 dias em casa. Acho que foi o ano que eu realmente passei menos tempo em casa do que qualquer outro. É importante que eu voltei cedo aqui para a Itália. Mesmo que os testes comecem agora, só realmente os testes oficiais no meio de fevereiro, eu preferi voltar mais cedo para me concentrar e preparar bastante essa temporada. Assim como eu preparei no passado, mas tentar melhorar ainda assim. É, Gabriel, a gente estava falando, é tudo antigo num certo ponto, é a competição, como é desde o kart, mas tecnicamente é muito diferente. É um carro muito sensível à aerodinâmica. E a aerodinâmica não vem das asas, vem do assoalho, vem da parte de baixo do carro. Como é que é isso, Gabriel? Exatamente. Bom, o primeiro treino que eu fiz agora, que não foi muito um treino, foi mais um shakedown, que a gente fala que é para colocar o carro na pista, para ver se não tem nenhum problema acontecendo, se não tem nenhuma peça saindo voando do carro. Então, bom, eu acredito que foi positivo. É um carro totalmente diferente, como você disse, Lito. É um carro que o downforce é feito pelo assoalho. Então, assim, é um carro mais focado para a Fórmula 1, né? Mas eles tendem a tentar colocar o carro mais próximo da Fórmula 1, até para os pilotos se prepararem e não sofrerem muito quando entrarem na Fórmula 1. Mesmo assim, o carro é bem mais lento que um Fórmula 1 ainda, tá? Mas o que eu senti de primeira impressão, eu fiz muitos testes aerodinâmicos lá na pista, em Barcelona agora, muito tempo fazendo aeroteste que a gente fala, que é, você tem que andar em uma velocidade constante de 150, 200 por hora, assim, na reta, para eles fazerem todos os testes de altura, para ver o quão alto, baixo o carro pode andar, como que ele tem que ser, de dureza e tudo. Então, a gente fez todos esses testes, e aí eu consegui dar umas voltinhas acelerando no final, e eu senti que realmente o carro é muito sensível, comparado ao outro, a qualquer coisa, tá? É sensível quando pega zebra, ele é sensível quando você solta o pé do acelerador, ou quando você freia, é um carro que você tem que ser um pouco mais preciso, e menos agressivo nessa questão de pitch, né? Do carro, que é a freada, quando você acelera, então, é um carro que tem que tomar mais cuidado nesses momentos. E essa sensibilidade na freada vem exatamente da inclinação do carro, né? Que muda a altura do assoalho em relação ao solo. Você vai ter que mudar o seu estilo, porque o seu estilo era muito de ultrapassagens, ultrapassagens, assim, muito inesperadas, que exigiam um mergulho, uma freada mais abusada mesmo. Você vai ter que mudar o seu jeito de guiar? Eu acho que todo carro que você senta, não importa onde seja, você acaba mudando um pouco, porque o meu estilo, ele é baseado no carro que eu tô andando no momento. É lógico, tem sempre, como você disse, é um estilo mais de agressividade, ultrapassagem, mais inesperada e tudo, e isso é a base e isso não muda. Mas eu sempre vou adaptar o que for preciso, no final das contas é o que tem, e tem que trabalhar com o que a gente tem, não tem como fazer o carro perfeito sempre. Então, bom, eu acredito que eu vou ter que mudar um pouco só em questão, tipo, de aceleração, por exemplo, tem que ser um pouco mais progressivo, não aquela porrada que você tá no acelerador e o negócio sai dando traseirada e tudo, então tem que ser um pouco mais calmo, até mesmo em corrida vai ser importante, gestir bem essa questão de freagem, acelerar. Então, assim, eu acredito que eu vou ter que mudar um pouco, mas é muito cedo também pra eu te dar uma certeza. Como eu disse, eu dei muitas poucas voltas nesse carro, acelerando, e eu vou poder te contar mais depois do Bahrein, porque lá sim eu vou ter andado, a gente vai ter mexido bastante no carro, quem sabe a gente não chega no Bahrein agora, a gente mexe bastante no carro e o carro fica um pouco mais parecido em questão disso, né, do ano passado. Então, é tudo questão de teste, carro novo pra todo mundo é uma caixinha de surpresa, agora quem trabalhar melhor, os melhores feedbacks dos pilotos, e, é lógico, muita competência também do pessoal da equipe. E nas curvas, deu pra sentir? O carro voa mesmo? É muito, muito aderente? Ah, assim, como eu disse, a gente tem que melhorar um pouco o balanço do carro, ainda não estava perfeito, mas dá pra sentir que o carro já tem mais aerodinâmica. Não é uma diferença gigantesca, mas você sente que o carro realmente está mais colado no chão e que vai ser mais rápido do que o do ano passado. Então, assim, eu acredito que vai ser divertido, principalmente quando a gente colocar os pneus moles lá, vai ser... Vai ser tenso. Preparar o pescoço bastante pras corridas desse ano. É, pela tua cara dá pra ver que você está curtindo bastante essa tocada. E por falar em pescoço, teu pescoço está virando uma pilastra, né? Muita solicitação da Força G, Gabriel? Ah, bastante. Ainda assim, é longe do que o Fórmula 1 provavelmente vai te proporcionar, né? Não é questão de Força G. Todos os pilotos que eu conheço que já testaram a Fórmula 1 falam, cara, é totalmente outro mundo. O carro exige muito mais do seu pescoço. Mas ainda assim, o Fórmula 2 exige mais que o Fórmula 3. E eu senti isso. Então, assim, vai ter um trabalho a mais que eu vou ter que fazer no pescoço, porque são corridas longas, com pit stop e tudo. Então, é importante você... Assim, eu tenho que maximizar, acho que, todos os pontos onde eu posso, né? Então, vai ter que ser... Está preparado, meu corpo tem que estar pronto para as corridas. Quando eu acabar uma corrida, eu tenho que estar pronto para fazer uma em seguida. Esse é o meu objetivo. Então, eu estou treinando bastante para chegar nesse ponto. Olha, para o espectador que não está muito acostumado com Força G, Força G significa a força centrífuga. Centrífuga, fuga do centro. Então, quando um carro faz uma curva para a esquerda, todo o peso vai para a direita. E a cabeça que está solta vai para lá. O pescoço tem que ser forte. Já vi piloto que, durante a reta, descansava a cabeça na parede porque o pescoço não aguentava. Mas não parece ser o teu caso, né, Gabriel? Agora, me diga uma coisa. Como é que você sentiu a evolução da equipe? Ah, eu senti que o pessoal está trabalhando muito. Como eu disse, é uma caixinha de surpresa, né? A gente acabou de receber. Tudo chegou muito em cima da hora, né? As peças do carro... O carro realmente ficou pronto um dia antes de a gente ir para a pista. Para todo mundo, não só para a minha equipe. Então, assim, o pessoal... Realmente, de tirar o chapéu para eles, porque os meus mecânicos são muito bons. Eles foram extremamente rápidos e precisos, porque chegou na pista, não deu nenhum problema. Teve equipe que teve muito problema com o carro. E a gente foi uma equipe que se deu muito bem e que realmente tivemos um probleminha ou outro, mas pequenos que fazem parte, que pode acontecer até num carro que você tem oito anos de experiência. Não importa. Então, assim, eu diria que a equipe tem se adaptado bem. Eu tenho tentado me aproximar cada vez mais do meu engenheiro esse ano. Ele é um espanhol. Ele é bem diferente do que o meu engenheiro do ano passado era. O meu engenheiro do ano passado era um cara mais calminho. Você pedia... Eu chegava para ele e falava André, me dá três graus de asa na frente. Ele ia lá e me dava um e-mail. Ele me dava metade. Esse daqui é o contrário. Eu peço um e-mail, ele vai me dar três. Então, tem que entender. Ele tem que me entender como eu funciono. E eu tenho que entender como ele também trabalha. E eu acho que esse é um momento de adaptação de todos os lados. E como eu disse em várias outras vezes que eu estive aqui com você, Lito, é importante essa adaptação e um trabalho de equipe bem feito. Agora, Gabriel, você chegou num ambiente novo. E você não chegou como um qualquer. Você chegou como o campeão da Fórmula 3. A expectativa é que você dê uma chacoalhada ali no status quo, no establishment lá. Tem pilotos lá, Vitor Martins, Oli Berman, que estão já na segunda temporada, que são candidatos naturais ao título. Como é que você está vendo essa sua chegada? E como é que eles estão vendo essa sua chegada? Como é que está sendo o ambiente com ele? Se é que já deu tempo de formar uma opinião sobre isso? Eu acho que é um pouco... O que eu consigo ver é que, com certeza, eles vão ser ótimos pilotos esse ano. Eles vão ser competitivos. Eles estão em equipes de ponta. Não tenho porquê eles não serem. Mas, assim, eu realmente, Lito, eu não ligo muito para... Eu fui campeão ano passado. Beleza, legal, ótimo. A gente teve uma temporada boa. E foi especial. Mas isso não muda nada. A gente tem que continuar fazendo exatamente o mesmo trabalho. Trabalhando ainda mais. Se dedicando ainda mais. E acho que, para mim, não muda nada eu ter sido campeão. Agora o foco é, esse ano, fazer um bom trabalho na Fórmula 2. E seguindo com essa mentalidade. Agora, como eles me veem, eu acredito que, é lógico, você sendo campeão, as pessoas te veem um pouco diferente. Porque você alcançou um título importante. Então, eles sabem. Pô, esse cara anda bem. Ele é um piloto rápido, inteligente. Não sei qual é a ideia que eles têm de mim. O que eu vi eles, conversei com eles, assim, até depois na festa de premiação em Mônaco que a gente teve. A gente estava conversando e tudo. E o pessoal estava... Bom, todo mundo estava animado para competir com todo mundo ali. São pilotos que, querendo ou não, o Martins eu vi sempre um passo na minha frente de categoria. Ele sempre pilotou, se eu não me engano, com o Caio Colé. Então, assim, eu sempre vi ele, sempre foi um piloto que eu admirei em questão de pilotagem. Ele é um piloto extremamente rápido. Mas, cara, fechou a viseira, bater roda com ele, não vai ser diferente para ninguém. É, agora eu quero saber você, como é que está se sentindo. Há um ano atrás, nada, você chegava, pegava seu macacão, seu capacete, ia para a pista e entrava no carro. Hoje em dia, você é um profissional. Você carrega a marca de grandes empresas, você representa essas grandes empresas. Teu trabalho hoje vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 24 horas, 7 dias por semana. Muito trabalho fora da pista. Você virou alvo da mídia, muitas matérias. Como é que isso está ecoando na tua cabeça? Isso fortalece a tua confiança? Isso é agradável ou não tanto? Como é que é isso para você? Olha, eu sempre tento levar isso para o lado positivo, tá? A maioria das pessoas que me acompanham, tanto no seu canal, eu sempre acompanho os comentários dos vídeos, o pessoal super dando apoio, falando coisa legal, motivando, entendeu? E assim, eu acho isso super legal, porque, sendo até críticas construtivas, isso é maravilhoso. E eu sempre, até no lado esportivo, até na pista, eu gosto de ser, lógico, todo mundo gosta de ser elogiado, mas eu prefiro receber críticas construtivas, onde eu posso melhorar, entendeu? Na minha pilotagem, como eu sou como pessoa, até porque, pô, eu sou muito jovem, eu tenho, se Deus quiser, muita vida pela frente, eu tenho muita coisa para aprender pela minha vida, né? Então, assim, isso não muda. Eu vou continuar indo para a pista, colocando meu macacão, meu capacete, e dando o meu melhor, e entrando com a mesma mentalidade. Agora, assim, como você disse, eu tenho grandes marcas que eu estou representando agora, né? Eu tenho alguns patrocinadores, então, assim, é importante eu ser profissional, e fazer o melhor trabalho que eu posso para eles, porque eles também estão apostando na minha carreira, então, eu tenho que dar um retorno para eles, de certa maneira. Então, tem eventos que eu tenho que ir, tem entrevistas que eu tenho que fazer, e, assim, mesmo quando eu chego, talvez, cansado de uma corrida, ou alguma coisa, e, putz, eu só quero descansar, eu sei que eu tenho as minhas obrigações, e eu estou mais do que feliz em fazer isso, porque se eu penso no final do dia, se eu estou aqui hoje, é por conta dessas pessoas me apoiando. Então, isso não vai mudar. Eu acho que é importante continuar com humildade, continuar com a cabeça baixa, e ir aprendendo, e melhorando. É isso aí, Gabriel, é isso aí, muito bom, acho que você está com a mentalidade certa, já falamos sobre isso, não se muda o jogo que está vencendo, mas será que você vai ter tempo para você fazer o que você fazia de simulador, de academia, tudo isso, e ainda conseguir dormir, comer, viver uma vida normal, ou mais ou menos normal? Antes de eu estar gravando com você, vocês estão vendo que está aceso aqui, eu acho que eu acordei umas 8h30 da manhã hoje, e desde aquele momento eu estou no simulador, e agora são o quê? 3h da tarde aqui, provavelmente, então assim, eu estou na off-season agora, trabalhando, mas a minha quantidade de simulador, para te falar a verdade, até aumentou do ano passado, e eu estou me divertindo muito fazendo, eu estou feliz, eu estou aprendendo muito, então, cara, está sendo legal, e nada vai mudar, sinceramente, a academia continua a mesma, ainda mais por conta do pescoço que eu te disse, o carro é mais pesado, então, a vida continua ali, a gente aprende, a gente melhora, e a gente aceita os compromissos que a gente tem que fazer. Você está feliz, né, Gabriel? Isso é muito bom. E na McLaren, como é que está indo? Para a gente terminar, eu sei que você também está com o tempo comprimido, mas eu não consigo deixar de perguntar, e na McLaren? Está indo super ótimo, eu fui fazer simulador lá, eu já fiz duas vezes esse ano, que foi muito legal, eu cheguei na Itália, aí eu fui para a Inglaterra, fiz simulador, fui super positivo, fiz dois dias, e aí agora, acho que alguns dias depois, eu fui lá de novo, fiz, e foi muito legal também, eu tenho aprendido bastante com o pessoal, essa questão de setup, carro, sabe, testes, o Fórmula 1 é um carro muito rápido, então, tem que ter um estilo de pilotagem diferente, é muito legal poder comparar meu data, assim, com os pilotos de Fórmula 1, poder comparar, ver onde eles fazem coisas diferentes, e aonde que eu posso me adaptar, para chegar o mais perto deles, ou até algo, de vez em quando, que eu faço melhor que eles, que eu falo, caraca, isso é super legal de ver, então, assim, eu tenho aproveitado muito, esses momentos que eu tenho tido na McLaren, e o pessoal tem me recebido muito bem lá, e eu consigo ver que eles estão apostando bastante em mim, e, pô, querendo ou não, eu sou o único piloto que eles têm na Fórmula 2 hoje, e na Fórmula 3, que não tem ninguém, então, assim, querendo ou não, eu estou num nível de categoria de base de Fórmula 1 alto, e é importante que essa preparação que eu tenho feito, seja o mais rápido e produtivo possível, então, isso tem sido muito legal, porque eles têm se dedicado bastante a me ensinar coisas novas. É, e é muito bom que você esteja na McLaren, que é uma equipe que tem um histórico de apoio aos pilotos emergentes, aos pilotos que estão chegando. Gabriel, ainda tinha mil coisas para te perguntar, mas você tem seu tempo, está apertado, fica para outra, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo que você tem feito até agora, e feliz ano novo. Muito obrigado, e a gente grava depois o teste do Bahrein, que é já já, daqui a alguns dias, e aí a gente bate mais papo, e a gente solta todas as perguntas com mais tempo. Agradeço a todo mundo que tem acompanhado todos esses vídeos que a gente tem feito, são muito legais, e os comentários são sempre coisas que a gente acompanha, eu e o Lito, e é muito legal ver vocês seguindo essa trajetória comigo. Então, pessoal, muito obrigado, e a gente se vê... Pô, o que é? Você colocou isso daí? Que susto! Valeu, pessoal! Muito bom, Gabriel! Combinado! Então, a gente fala depois da pré-temporada no Bahrein. Abraço! Força aí! Força no pescoço, hein! Tchau! E aí